Vamos precisar de um pepino e um leite de rosas, o leite de rosas é muito conhecido porque ele já é bem antigo do tempo das nossas avós Então você vai pegar um pepino, a casca de pepino contém silica, excelente para reafirmar a pele flácida, o pepino contém ainda ácido cafeico, um oxidante conhecido pelas suas propriedades Ele é anti-envelhecimento que ajuda a suavizar as linhas de expressão, o pepino é rico em vitamina C com uma ação revitalizante natural e ele uniformiza a pele, então ele é maravilhoso Vamos usar também um pedacinho de gel de babosa que combate as rugas, clareia as manchas da pele, limpa as camadas profundas da pele, melhora o aspecto da dermatite, auxilia na redução de oleosidade da pele É cicatrizante, possui ação antioxidante e ele também seca as espinhas, então a gente vai usar um pedacinho de gel de babosa para potencializar essa receita Que é magnífica para quem deseja rejuvenescer a pele em casa com um cuidado bem prático, simples e essa receita é bem antiga gente, bem antiga mesmo, as avós usavam, sempre passavam para suas netas e filhas Hoje em dia foi um pouco esquecida devido aos produtos que foram lançados nos mercados, então acaba esquecendo que os produtos naturais são bem poderosos para cuidar da pele e do rosto Eu comprei esse leite de rosas, paguei R$2,50 nele, de R$2 a R$2,50, coloquei o frasco dele todinho nessa vasilhinha como vocês estão podendo ver no passo a passo, tem que ser feito dessa maneira Tá bom lindonas? E depois disso você vai pegar todo esse produtinho e vai bater no liquidificador Tem que bater no liquidificador na forma que eu estou fazendo aqui, você bate por 5 minutinhos para ficar bem batido e depois você pode passar numa peneira se você quiser ou não Eu passei na peneirinha, tá bom? E depois coloquei de volta no vidrinho, no frasco do leite de rosas Daí você vai limpar sua pele do rosto toda a noite com esse produtinho aqui É guardado na geladeira, você vai armazenar na geladeira e quando você for usar, você retira lá e usa a quantidade para passar na sua pele Usar todas as noites, o resultado ele é super comprovado Vai combater as rugas, linha de expressão, aparência cansada, vai combater as espinhas Vai deixar a pele mais jovem, rejuvenescer sua pele aí 10 anos mais jovem Vai ficar com a pele, o aspecto da pele mais viciosa, a luminosidade Então é comprovado, é antigo e dá super certo Eu estou usando, minha filha está usando, super dá certo E eu comprovo aqui para vocês que vale a pena vocês fazerem essa receitinha em casa sem gastar quase nada Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de hoje Façam aí vocês que tem a pele bem madura, não tem condições de usar um produto de skincare bem caro Pode usar que o resultado ele vem e você vai gostar bastante Pode compartilhar com as suas mães, com as suas vizinhas, amigas, tá que dá certo Então é isso lindona, um beijo para vocês e até o próximo vídeo Tchau Tchau